Olá, pessoal! E a nossa aula de hoje é esse lindo arranjo em forma de coração. Vamos começar a nossa aula de hoje? Lembrando que você pode adquirir esse treinamento aqui, tá? Meu contato tá aqui na descrição do vídeo, basta você me mandar uma mensagem. Então, vamos começar essa aula maravilhosa. Vamos começar a nossa pintura. Eu já dei início para não ficar muito grande, não ficar com um vídeo enorme. E nós vamos usar os tons de vermelho, tá? Vamos começar. Vermelho profundo, vamos usar o vermelho vivo e o vermelho tomate. Então, eu vou usar esses três vermelhos e o branco. Deixa eu colocar o branco aqui. Vou usar o rosa também, que é esse rosinha aqui. E a gente vai, primeiramente, fazer o sombreado em todo risco, tá? Olha só, antes de começar, vou... deixa eu pegar aqui um paninho. E a gente vai começar pelo sombreado. Então, aqui eu peguei o rosa. Esse aqui é o rosa bebê, é um rosinha bem clarinho. E vocês perceberam aí que tem um formatinho de coração o meu projeto. É um projeto que dá para fazer em várias coisas, até em caminho de mesa, dá para fazer. Não só em homenagens, né? Aqui a gente pode homenagear as mães, pode fazer um presente de aniversário, pode fazer um presente de casamento. Então, não só isso, mas a gente... Aliás, a gente pode usar em todas as datas, né? Em todas as datas a gente pode usar. Não só dia das mães. E aí você pode escrever no meio. Eu não vou escrever, eu vou deixar só mesmo em formato de coração. Porque é um trabalho que a gente pode... Está vendendo em outras datas. E eu vou começar pelo... Pela... A rosa. Vamos lá, então. Usar os tons de vermelha. Aqui eu posso fazer uma rosa mais clarinha, ou uma rosa bem escura. E as outras normal, né? Só que eu resolvi fazer essa bem clarinha, tá? Então, essa aqui, olha, eu vou começar com o vermelho. O... O vermelho tomate. Vou vir com o vermelho... Vivo. E o branco. Então, essa ela vai ser mais clara. Vim aqui com o branco. O branco está mais aquareladinho. Não precisa de passar base em nada. Viu? Não tem necessidade. Olha, lavei o pincel. Já vou vir aqui com o branco. Olha só como que já ficou branquinho. E... Não tem necessidade de passar... Deixa eu colocar um pouquinho de aquarela silk aqui. Não tem necessidade nenhuma de passar base. Porque se você for pintar nesses tons, tá? A não ser que você queira pintar aí com as cores mais clarinhas, mais delicado. E eu quis fazer o vermelho porque a gente ainda não tinha feito nada nos tons de vermelho. E... Essa data vermelho, gente, é a cor do amor, né? Então, é uma data tão amorosa que a gente pode estar aí fazendo uns trabalhos assim, bem amoroso. E eu já te peço, antes de você iniciar seu trabalho, que você agradeça por cada coisa que você fizer. Cada... Cada pincelada que você der em um trabalho assim, que você possa já agradecer, intencione o seu trabalho. Pra que que você vai querer pintar esse pano? É pra você presentear alguém? É pra você, se for, que essa pessoa sinta amada, querida, né? Quando receber o seu trabalho. É pra você vender, se for pra vender, que seja uma venda certa, imediata. Então, intencione sempre o que você estiver fazendo, tá? Porque o nosso pensamento, gente, é muito importante. É através do nosso pensamento e nosso sentimento que criamos a nossa realidade, tá? Então, às vezes a gente fica assim, se Deus quiser, se Deus quiser, mas Deus ele quer, né? Ele quer. Se você ama a pintura, se você quer ter a pintura como sua profissão, vai ser da vontade dele sim você prosperar, você fazer sucesso com cada coisa que você fazer. Então, vamos assumir também, né? Vamos assumir esse compromisso com o nosso trabalho. Como eu falei pra vocês, eu sempre venho falando isso, né? A pintura, pra mim, é uma... Hoje não é mais a minha, somente a minha profissão. Somente a minha profissão. A pintura, hoje, pra mim, é a minha missão. Porque um dia eu tive a minha vida transformada através da pintura. E eu acho que muitas mulheres podem ter a pintura, né? A vida transformada através da pintura. Porque eu conheço centenas de mulheres que tiveram também a vida transformada. Que hoje tem uma profissão. Trabalha com a pintura, trabalha com amor. É onde entra a gratidão. Agradeça por cada coisa que você fizer. Não reclame. Porque quando você reclama, você atrapalha tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando você reclama... Reclamação não é de Deus, né? Então, não reclama. Tem gente que reclama demais. Por isso que não consegue. Eu tava conversando, gente, com uma pessoa que começou a pintar muito antes do que eu comecei. Bem antes. E aí, eu tava conversando com ela um dia. Ela falou comigo assim, que... Não vou citar, não vai que ela compra o treinamento. E ela sabe que vai ser dela. Se eu falar o nome, né? E aí, ela falou comigo assim. Ah, mas você teve muitas oportunidades. Por isso que você tem o resultado que você tem hoje. E eu fiquei ouvindo. Ouvindo, ouvindo. Você teve apoio. Seu marido te apoiou. E foi falando. Só que, enquanto ela ia falando, eu ia vivendo tudo o que eu passei. Pra mim chegar, pra mim ter, né? Ganhar dinheiro com a pintura. Ter a pintura como profissão. Lembrei, quando eu comecei na aula, a dificuldade que foi. Porque eu não tinha espaço pra dar aula. E eu comecei, gente, num cômodozinho tão pequenininho. Que vocês não têm nem ideia. E aí, eu comecei. Tirei, olha, fiz umas coisas que vocês não acreditam. Não vai ser o caso agora de eu comentar o que que eu fiz. Mas, eu fiz coisas assim que... Assim, não é qualquer pessoa que faria, sabe? E aí, eu falei assim. Aí, falou que eu tive muita sorte. Eu falei, sorte? Gente, o tanto que eu trabalhei. Tanto que eu lutei pra mim conseguir. Comecei da aula. Eu morria de medo. Eu lembro que era uma ansiedade. Eu dei até uma... Uma gastrite nervosa por causa disso. Porque eu era ansiosa demais. Não sabia controlar a ansiedade. Graças a Deus, hoje eu sei controlar. Eu consigo. E, assim, tantas coisas que eu passei pra mim ter o resultado que eu tenho hoje. Então, não foi porque eu tive oportunidades. Foi porque eu soube aproveitar todas as oportunidades que chegavam até a mim. E chega pra todo mundo. Se é uma coisa que canta seu coração, vai chegar. Por exemplo, esse treinamento que você tá fazendo aqui hoje. É um treinamento, né? Vai ser um desafio, mas é um treinamento. É uma oportunidade pra você também. Né? Quem sabe era o que você tava precisando de fazer. De se comprometer aí. Fazer um desafio. Então, a gente desperdiça muita coisa que aparece na vida da gente. E depois você olha pro outro e vai se lamentar. Vai reclamar que pra você não deu certo por isso, por aquilo. E aí, o que é que a reclamação te traz? Insucesso te traz decepção. Você é uma pessoa que não é realizada. É isso. Só isso. A reclamação vai te trazer. E quando você é grata. Que você aproveita todas as oportunidades. Gente, eu lembro de quando eu comecei a fazer live ao vivo. Primeira live minha ao vivo. Eu passei mal. Eu terminei a live. Eu pensei que eu ia... Eu tava assim... Eu pensei... A respiração não chegava nos meus pulmões. Sinceridade é o que eu tô falando pra vocês aqui. Eu... A hora que eu terminei a live... Eu não sei. Foi assim... A ansiedade que me deu. O nervosismo que veio depois. Então, eu sofria muito. E aí, eu falava... Eu falei, né? Falei com o Bia. Que Bia sempre me ajudou nas lives. Eu falei, eu não vou fazer mais. Senão eu vou morrer. Eu não aguento. Eu vou morrer se eu continuar fazendo live. E eu passar mal igual eu passei. Ninguém percebeu. Até na hora da live eu tava fina e elegante no salto. Mentira. Não tava no salto nenhum. Mas... É... Modo de dizer. Mas quando eu... Quando eu finalizei. Gente... Eu caí. Falei... Gente, eu não vou fazer mais live. Eu não dou conta. Isso não é pra mim. Eu não tenho vocação pra isso, não. Pra falar, sim. E... Deus me chamou. Deus me chamou. E falou, não é bem assim. Você... Vai sim. Continuar. Por que você não vai alcançar o seu propósito, a sua missão, se você desistir agora. Se você desistir agora. E eu... Sabe? Eu mesmo com medo. Lá fui. Lá fui eu. Aqui essa rosinha eu já fiz. Porque é a mesma coisa, tá? Então, mesmo com medo, lá eu fui, gente. Fui. Fiz a live. A segunda vez. De novo. Passei mal de novo. A falta de ar era... Muito forte. E eu falava, meu Deus. Como que eu vou ensinar essas mulheres? Como que eu vou conseguir... Passar por isso sem sofrer tanto? Mas o que foi isso? Foi... Eu... Eu sempre fui determinada com o que eu quis pra minha vida. Sempre fui. E eu falei, bom, eu não assumi que eu queria ter a pintura como profissão. Eu não comecei. Eu comecei meu canal rapidamente. Eu já tinha um tanto de seguidores. Isso era Deus me mostrando que eu estava no caminho. Deus vai te mostrando. E aí... E aí... Aqui eu coloquei o vermelho escarlate só e o vermelho vivo, tá? E aí foi assim, as meninas, que eu comecei. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Eu... As pessoas que nos amam, eles querem nos privar de muitas coisas, né? E assim, quando eu falei pro meu marido que eu não tava passando muito bem, que eu tava sentindo isso, ele falou assim, olha amor, se for o caso, você não faz mais se tiver te prejudicando tanto. Isso eu sei que é por amor mesmo. Mas eu, gente, eu sou... Eu falei, eu sou muito insistente com o que eu quero. E desse jeito, foi assim a minha vida. E é até hoje, vai vir muita coisa pra mim superar. E eu gosto de desafio. Eu sou a rainha do desafio. Eu falo que, gente, eu gosto do desafio. Sempre foi assim. Eu sempre me desafiei em umas coisas que eu falo assim, gente, só por Deus mesmo que eu consegui isso daqui. Porque se fosse por mim, eu não teria conseguido. Ai, as meninas, é tanta história que vocês nem imaginam. Tantas histórias de tanta coisa. Pra mim, chegar no online não foi fácil, né? Pra mim, dar aula online muito complicada. Meu Deus! Outro desafio veio ao meu encontro. E esse desafio foi dos grandes. Foi dos grandes mesmo. E uma hora difícil, difícil, difícil da minha vida. Foi quando eu mudei pro online, né? Que eu fui dar aula online. Tanto na saúde, como financeiro, porque eu tinha adoecido da coluna há pouco tempo. E tudo que eu tinha, por isso que eu falei. Vamos já dar uma ajeitadinha na coluna aí, tá? Já melhora a postura. Por isso que eu falei. Não podemos pintar sem cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? A gente tem que tomar água, cuidar da postura, fazer atividade física, deixar de preguiça de fazer atividade física. Que tem muitas preguiçosas. Tem uns que falam assim, ah, eu não tenho quem vai mais dizer. Eu não gosto de andar só. Mulher, pense em você, na sua saúde. Eu não tenho isso comigo, não. Aí que eu gosto mesmo de andar só. Amo. Às vezes eu pego aqui minha cachorrinha, vou dar um passeio aqui com ela. Porque é um momento que você pode ter pra você e com você mesmo, com seus pensamentos. Refletir sobre a sua vida, apreciar a natureza. E se você estiver com alguém, você dando aquele converser, que você nem vê o trajeto seu, né? Vai conversando, conversando, conversando. Mulher tá garela, mulher conversa muito. Mas é coisa que a gente tem que fazer pra gente. E pra mim veio um momento muito desafiador, assim, quando eu mudei pro online. E aí eu falando pra vocês. Então, assim, eu ganhava muito bem nessa época. Quando eu mudei pro online, eu ganhava muito bem. Eu dava aula, eu tinha meu ateliê. Meu ateliê era puro sucesso. Eu tinha uma loja dentro do meu ateliê. Tinha muitas alunas. Mas aí veio o problema de coluna. O que que adiantou? Eu ganhar dinheiro, eu trabalhar, 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 trabalhar. E depois eu não ter mais saúde pra manter aquilo. Aquela estrutura toda que eu tinha conseguido. Aí fui gastando, gastando. Fisioterapia. Ressonância que é caro. E fui fazendo tanta coisa. E era não sei o que lá mais. E era consulta, uma absurda. A consulta particular com um dos melhores médicos daqui. Na época eu procurei. E aí foi gastando, gastando, gastando. Só gastando. E até que eu gastei meu dinheiro tudo. Tudo. Dinheiro que eu tinha juntado, eu gastei tudo. Aí veio a ideia de dar online. E dinheiro pra começar. Porque você não começa um negócio sem você ter nada de dinheiro. Sem você ter como invertir. Meu marido não tinha. Tinha gastado também. Tava gastando comigo. Porque o meu já tinha acabado. E ele tava pagando. Fisioterapia em casa. Porque eu não aguentava sair. Foi tanto que eu até parei depois. De fazer a fisioterapia em casa. Depois que eu já dei conta de sair, né? E aí eu, foi eu, fazer minhas dívidas. Endividar pra mim realizar tudo isso. E o mais. Não foi aqui no Montes Claros. Se fosse aqui, tava tudo bem. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto. Sem saúde. Sem tá podendo. Mas eu fui. Não tinha condições nenhuma de fazer uma viagem daqui pra São Paulo. De ônibus. Não dava. A coluna não aguentava. Fui de avião. Paguei a passagem. Comprei. Passelei de 12 vezes. Pra mim e pra Bia. E foi eu com a cara e com a coragem. Então, tudo veio até a mim. Todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Não foi fácil. Mas é prazeroso. Eu aprecio. Aqui o vermelho profundo. Agora o vermelho tomate. Então, eu aprecio isso. Sabe, as meninas? Eu aprecio cada coisa que eu faço. Cada. Eu falo assim. Cada coisa é feito com muita gratidão e louvor a Deus. Sempre. Todas as manhãs. A primeira coisa que eu faço é pedir a Deus por cada trabalho que eu vou realizar. Eu já agradeço antes de eu realizar. Porque é isso que a gente tem que fazer. É dessa forma. Reclama menos e faz mais. Age mais. E chega uma época da sua vida que a reclamação, ela para de fazer parte da sua vida. E isso que é o melhor. A melhor parte é quando você chega aí. Nesse nível. De não aceitar reclamação. Porque a reclamação, ela não é de Deus. Então, pra que você vai querer uma coisa que não é de Deus na sua vida? Deus fez o sol. Pra brilhar pra todos. Deus não escolheu pra quem o sol iria brilhar. Só que com as lamúrias da gente, né? A gente vai deixando de ver esse brilho do sol. Vai deixando tanta coisa atrapalhar nosso dia. Já amanhece com a cara ruim. Fechada. Nem olha a beleza do dia, né? A beleza das flores. Das simples flores. Como eu falo pra vocês. Eu vou fazer caminhada, eu venho com as flores, né? Gosto. Passo nas calçadas, tem uma florzinha, eu pego. Gente, eu aprecio demais, demais mesmo. E amo essa caminhadinha de manhã. Pra aproveitar, assim, pra gente ter essa conexão, né? Com Deus, com a natureza. Ver o sol brilhar logo cedinho no nosso rosto. Agora eu vou vir só com o vermelho, com o vermelho vivo, tá? Vermelho vivo e o branco. Depois, no final, que eu preencher tudo, a gente vai pegar o outro. Vai vir com o tomate. Então, é isso, meus amores, minhas artistas. Que vocês possam apreciar, né? As coisas. Cada coisa que você fizer, louve e agradeça a Deus por isso. Um dia, eu ainda vou contar aí pra vocês toda essa história dessa... Eu já contei numa live, eu acho, que eu tava no Instagram. Não sei se eu tava... Foi uma live que eu tinha uma convidada e aí não deu certo dela entrar. Eu acabei tendo que me virar lá um pouquinho. Mas eu sou boa pra isso, sabe? Eu sou boa. Então, eu acabei contando um pouco dessa história. Eu sou boa no improviso. Talvez você que tá me ouvindo agora, tá começando com a pintura. Tá aí pensando, né? Como que pode? Será que vai dar certo? Será como que eu vou alcançar isso tudo? Aprecie cada coisa, o seu processo. Sem ficar preocupando muito com o que vai ser. Vai apreciando isso, cada degrau que você subir no seu aprendizado. Aprecia, seja você mesmo. Seja você mesmo a primeira pessoa que eu falo, né? A elogiar o seu trabalho. Porque tem pessoas que acham o trabalho bonito, mas tem mania de ficar desfazendo do seu trabalho. E é um grande erro também. Às vezes fica, ai, eu achei feio. Tá achando bonito, mas tá falando que tá achando feio pros outros. Vitimizando pras pessoas elogiarem. Não faça isso. Você mesmo elogia o seu trabalho. Fala, nossa, eu amei. Tá lindo. Eu quero isso pra mim. Ai, gente. Eu falo que se eu fosse tirar tudo que eu faço que eu gosto, eu não dava conta. Porque tudo que eu faço, eu gosto. E quando eu não gosto, vocês nem veem quantos projetos da Semana da Pintura que eu já fiz, que depois eu já desmanchei. Inclusive, esse daqui já teve um. Teve um que eu pintei, gravei o vídeo, no final eu não gostei. Aí me dizem, menina, mas mamãe tá lindo. Falei, não, mas eu primeiro que tenho que gostar desse desafio, desse treinamento aqui. Mamãe, tá lindo, mamãe. Mas eu não gostei. Eu tenho que gostar do que eu vou passar pras pessoas. Aqui eu vou pegar um pouquinho do vermelho pro fundo também. Aí eu venho com vermelho e tomate. Tá ali, gente. O trabalho que eu fiz que eu não gostei. E eu falei, eu não vou, né, passar não. Eu vou fazer outro. E veio essa ideia desse floral vermelho. Porque eu falo, gente, tem tudo a ver, né? Um floral vermelho. Aí pra homenagear o amor. O amor de mãe. O amor pelo que nós fazemos. E quando você quiser assistir essa aula de novo e não quiser ouvir o falando demais, silencia. Você já sabe mesmo as cores, tá? Eu não importo, não. Eu nem vou ficar sabendo. Se eu ficar também, eu não importo. Eu acho que eu vou até pegar um pincel menor, o número 4. Nessa hora eu gosto de fazer os cortezinhos com um pincel menor. E aí Amém. Então, nossa rosinha italiana, maravilhosa, tá quase pronta aí. Aí, essa aqui ficou mais escura. Vou vir com vermelho aqui também, olha. Diminuir mais, né, esse... Hum. E vamos fazer as folhinhas, as meninas, com a misturinha do... Porque, assim, eu gosto do verde musgo. Até muita gente fala, Marta, você quase não usa o musgo, mas eu gosto. Não porque eu não gosto dele, eu amo. Acho uma cor maravilhosa o verde musgo. Mas eu gosto muito dele misturado. Tchau. 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 Amém. Prontinho. Vou fazer uma misturinha aqui para vocês verem, tá? Então, nós vamos usar aqui o verde musgo. Deixa eu pegar um pincel maiorzinho para fazer uma quantidade maior. E o verde oliva pode ser... Pode ser a mesma quantidade, ou pode ser menos, ou verde oliva. Não vai ter problema nisso, não. Eu sei que cada cor vai ficar diferente uma da outra. Aqui acho que ficou quase que a mesma coisa, a mesma quantidade. E é bom você fazer e fazer todas as folhas, tá? Para que não precisa de fazer a clara, que a gente vai usar o musgo claro também. Que é esse daqui. E o branco. Aí eu vou começar... Olha... Vou começar... Pegar aqui um pouquinho só do verde musgo. Aqui tem um... Uma aquarela silk. Fazendo assim, ó. Esse fundinho aqui... Então, vai estar aí. A cor da folha, tá? O fundo verde das folhas. Para cá pode vir bem clarinho, olha. É só... Só molhar o pincel. No aquarela silk, como já tava. Bem pouquinho. Um pouquinho. Como já tava mais com o verdinho, né? Aí fica assim. Um pouquinho... Um pouquinho. Tá? Um pouquinho. É. Um pouquinho... É, um pouquinho. Um pouquinho de tinta e vai molhando a Aquarela Silk, olha. Nada de estender esse fundo muito, não, senão fica feio. Vamos manter. Vou pegar aqui o rosinha. Vamos lá. 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 Amém. 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 Branco, musco claro. E a misturinha. E vai ficando tão lindo, tão lindo. Amém. 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 Não vamos deixar esses espaços aqui, olha. Mas antes de vir pegar, antes de fazer a folha, já fechar, tá? Não vamos deixar. E agora vamos começar com o branco. O musgo claro e o verde. E agora vamos fazer a folha. 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 E agora vamos deixar essas folhas já prontas. Agora nós vamos pegar aqui o vermelho. O vermelho vivo. Vou até diluir ele aqui um pouquinho. Vamos colocar uma gotinha aqui do aquarela silk, tá? É bom mexer para diluir, porque nós vamos precisar de uma tinta mais diluída. Aí vocês fazem, nós vamos fazer agora as nervuras das folhas com o vermelho vivo. Caso vocês queira fazer com o vermelho vivo. Mas olha só para vocês verem como que fica lindo com o vermelho vivo. Aqui também a gente pode fazer como se fosse não contorno, mas alguns detalhinhos na folha, tá? Aqui eu tenho mais essas de cima, que eu vou fazer a mesma coisa. Esse pincel é o pincel 402, 00. E agora vamos fazer o pincel 402, 00. E agora vamos fazer o pincel 402, 00. E agora vamos fazer o pincel 402, 00. Olha só, nós vamos fazer... Vou pegar aqui um pouquinho da misturinha, um pouquinho do vermelho. Misturar o verdinho com o vermelho, tá? E vou vir com o branco. Então, o vermelho, o verde, o verde da folha mesmo que nós usamos, a misturinha. E o... E o branco. ... E o branco. E o branco. E o branco. Amém. 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 E agora, nós vamos fazer as florzinhas. Deixei o sol. Vamos fazer umas folhinhas também. Vou clarear aqui esse verde com branco. O verde que a gente fez os arabiscos, tá? O verde que a gente fez os arabiscos. E a florzinha, a gente vai... Deixa eu pegar um pincel aqui menorzinho Peguei esse número 2 aqui Olha Facinha de fazer, né? Margaridinha Olha só Essa aqui eu dei uma mão Como que é bom esperar secar um pouquinho? Então, faça Depois vocês voltam de novo Pelo menos com o branco, tá? Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Quando volta novamente Olha como que realça Porque às vezes o branco ele puxa, né? O tecido Suga o branco e não fica tão vivo assim Então, a segunda vez Já fica bem melhor Aí, pelo menos algumas pétalas É bom você demarcar mais Então, a segunda vez Então, a segunda vez Então, a segunda vez Então, a segunda vez Prontinho 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 Agora, o miolinho A gente pode fazer com o amarelo canário Com o amarelo limão Com o amarelo ouro, tá? E esse branco Para fazer essa florzinha Ele é bom puro Ele está puro Sem água Olha como que ele está grossinho Olha E assim ficou o nosso trabalho Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso Muito lindo Agora Vocês Postem depois Me marca lá no Instagram Quem pintar Tá? Para me acompanhar E o resultado De vocês também O grupo do Facebook Crochê Crochê Bem lindinho Mimôzinho Pequeninho Olha que lindo Só delicadência, né? Olha aí Que lindo, né? Desse coração